Presidente, a senhora tem alguma resposta para o prefeito? Eu acho que o senhor prefeito se equivocou quando ele falou que se alguém tivesse um alagamento na sua casa, na sua rua, procurasse a presidente da Câmara. Porque ele já foi vereador e ele sabe qual é a função do poder legislativo e qual a função do poder executivo. Ele é uma pessoa inteligente e ele sabe qual é a função. E a função dele é para responder e dar conta de todos os buracos existentes no município. E não eu, eu sou presidente da Câmara e sou do poder legislativo. O poder legislativo tem sua autonomia, ele é independente. Foi colocado realmente um projeto que foi aprovado pelos vereadores e os vereadores, devido à crise existente no país, que por conta dessa crise nós estamos vendo aí que em tremendo mês de março, mês das mulheres, estão querendo fazer o que com nós mulheres? Estão querendo colocar para que nós consigamos, nossa aposentadoria, nós tenhamos que trabalhar mais 10 anos. Isso é o que? Eles estão fazendo uma perversidade com as mulheres. Nossa fisiologia é totalmente diferente. Nós temos uma tripla, quarta carga horária, nós trabalhamos em casa, nós somos mães, nós somos mulheres. Entendeu? E hoje a presidente Dilma sendo mulher, quer colocar sobre os ombros das mulheres que ela trabalha mais 10 anos para se aposentar. E o que ela diz que é por causa da crise? E por conta da crise, os vereadores colocaram para que fosse impedido de se fazer um empréstimo de 6 milhões para o município de Amélia Rodrigues. Visando o que? Que no momento que foi aprovado, não estava instalada essa crise, pelo menos assumidos pelo então governo, que dizia que não havia crise. Então a Câmara revogou. E eu quero dar os parabéns aos prefeitos e os parabéns à Câmara. Por quê? Porque a Câmara provou que o prefeito podia fazer sem endividar o município. Como ele mesmo falou, pagou tudo, pagou 800 e poucos mil, vai pagar 900. Então não precisou se endividar. É tão bom quando nós temos para fazer e não nos endividamos. Isso é bom demais. Então meus parabéns por isso e meus parabéns à Câmara Municipal de Amélia Rodrigues, que ajudou o prefeito a fazer sem precisar se endividar, sem precisar pedir empréstimo. Porque realmente a crise está aí, nós estamos sofrendo, o país está sofrendo, é crise política, é crise financeira, é crise moral, é crise para todo canto. Não é isso? E nós temos que lutar, mas nós somos mulheres, somos guerreiras, somos forte. Agora eu não posso dar conta dos buracos da cidade, porque não sou prefeita. Quem sabe um dia?